Música Olá meus amigos, novamente aqui no Youtube sempre trazendo assuntos bons e interessantes sobre peixe e sobre psicodura depois nós vamos falar sobre a possibilidade de criar diversos peixes no açude dentre eles espécies amazônicas será que dá para criar qualquer tipo de peixe aí no seu lago? acompanhe o vídeo com a gente até o final Música 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 não são peixes que gostam de águas quentes, sim, em geral gostam de águas quentes. E em geral é melhor a gente pensar em peixes adaptados para a região que a gente está. Então se você está em uma região do Brasil que é quente, você escolhe peixes que gostam de águas mais quentes. Se você está em uma região que é fria ou que tem invernos muito rigorosos, a gente tem que pensar em espécies que toleram mais frio. Sim, e quando a gente olha de onde vem as espécies, isso nos dá um indício de que aquela espécie aguenta ou não o frio. Geralmente peixes amazônicos gostam de águas quentes, né? Peixes da bacia do Prata aguentam mais frio. Mas será que isso é uma regra? Será que eu posso dizer assim, todos os peixes amazônicos não são possíveis então de criar em regiões um pouco mais frias? Esse é o ponto chave do nosso vídeo de hoje. Será mesmo que é possível criá-los? É uma regra ou não? Então para a gente imaginar, se você está em uma região fria, e quando eu digo regiões frias, a gente abrange uma grande parte do nosso país, né? A região sul, a região sudeste e alguns estados também do centro-oeste. Tem regiões um pouco mais frias, né? Fora os microclimas ou as microregiões, regiões de serra, que têm temperaturas mais baixas e também alguns períodos do ano com inverno mais rigoroso. E diversas espécies. Nós já tratamos esse assunto em outros vídeos, então se você tem mais dúvidas sobre isso, eu oriento que você entre no canal Aquaminas e dá uma buscada lá dentro, lá e assiste outros vídeos nossos, que a gente tem indicações de peixes bons para regiões frias, indicações de peixes bons para regiões mais quentes. Até mesmo sobre te ajudar a fazer a conta do lácteo, se você é novo aqui no canal, não deixe de dar uma navegada no canal e olhe, tem as indicações de quantidade de peixe por lá, como medir o seu lago, enfim, tem bastante assunto lá no canal. Correto? Quando eu penso em espécies amazônicas, eu quase sempre imagino espécies de água quente. Pirarucu, Tambaqui, o próprio Tucunaré, o Tucunaré Amazônico, que é o Açui, entre outros, os trairões amazônicos, todos eles vão ter sérias dificuldades de ser criados em regiões muito frias, em regiões muito frias. Mas a dúvida começou, e eu até quis trazer esse assunto, porque a gente vê em vários pesquipagos na região do sul de Minas, na região de São Paulo, onde os tambaquis estão lá, Tambaqui, Tambacu, que também é o híbrido com o Pacu, mas também é fraco para frio, para imaginarmos, né? Pirararas e até mesmo Pirarucu. Como é que esse peixe está aguentando esse inverno dessa região mais fria? O que aconteceu? A gente tem que falar de exceções da regra, né? Exceções da regra. O que eu chamo de exceções da regra? Existem algumas espécies amazônicas que elas são mais tolerantes a águas frias. Eu vou mostrar um peixe legal aqui para vocês que eu peguei agora no lago, que é uma exceção a regra, Jundia 11. Também sou muito fã desse peixe por conta da pescaria, ele é um peixe muito forte, tem carne saborosa. É uma pena que ele é uma espécie difícil de se reproduzir, né? A gente tem sérias dificuldades na produção do alevino deles e isso é em termos de Brasil. É um peixe que a gente quase nunca acha ele no mercado para comprar. Então, é uma pena isso porque é uma espécie que eu apostaria muito para que tivesse boas criações e tivesse isso em larga escala. Todo mundo que pesca ele vai gostar, todo mundo que vai comer esse peixe vai gostar. Então, é um peixe que eu sou muito fã, Jundia 11. Mas hoje já se usa ele para fazer diversos híbridos, ele com cachara, fazendo o tal do pintado amazônico, entre outros cruzamentos que usa o Jundia 11. Um ponto importante para a gente ressaltar é que quando eu falo em espécies tolerantes ao frio, como o caso do Jundia 11 é uma espécie tolerante, o cachara eu acho uma espécie tolerante, eu não estou dizendo aqui que ele é um peixe que gosta de frio, não é um peixe que vai crescer mais do que no calor, durante o inverno vai crescer mais do que o calor, vai ter conversão alimentar melhor, não é isso. Só estou dizendo que ele é resistente, ele é resistente, ele acaba até se alimentando e até crescendo um pouco, mas são peixes que também têm crescimento muito mais rápido em águas mais quentes. Mas a gente busca espécie tolerante para que não morram, pelo menos no inverno. É isso que a gente quer para um lago, espécies que não morram, né? E aí tem duas coisas importantes da gente lembrar, e é dois assuntos muito legais que eu queria trazer aqui hoje, que é quando você fala que uma espécie está adaptada, que é uma adaptação, uma aclimatação do peixe na região, existem peixes na região mais fria, são peixes de água quente, mas que se adaptaram ali, e existe o que eu chamo de propensão genética. Vamos falar um pouco de cada uma dessas coisas para vocês entenderem. O assunto é muito legal. Quando eu ouvi notícias de que os dourados que estão na bacia do Uruguai são mais resistentes a frio, mais tolerantes ainda a frio, e têm um comportamento melhor ao frio do que os dourados da bacia do Prato, e é a mesma espécie. Eu já ouvi também notícias de cacharas que foram selecionadas matriz do Pantanal teriam uma melhor tolerância do que cacharas de outras regiões. E isso falando também, às vezes, dentro de uma mesma espécie, ou de subespécies dentro do mesmo grupo. No entanto, existe uma coisa dentro da genética que a gente tem que lembrar, que é chamada de variabilidade genética. O que é isso? Dentro de uma mesma espécie, indivíduos carregam cargas genéticas diferentes, e o que lhe confere, às vezes, uma resistência maior do que o outro a certos desafios, e também um crescimento diferente. É por isso que um animal bom para ir para dentro de um sistema de criação, seja em qualquer ramo de atividade, ele passa por uma seleção genética. A gente busca animais que crescem mais, e às vezes dentro de uma mesma prole, são todos irmãos, mas tem aqueles que se destacam, aqueles que crescem mais, são mais precoces, e aí eles são selecionados. Então, isso é uma característica genética. Se a gente pensar em adaptação da outra vertente, se um peixe se adaptou a uma região, porque ele criou mais gordura, porque ele já se adaptou no tanque, ele vai ter um comportamento de se esconder mais no fundo no inverno, uma adaptação não seria genética. Segundo a ciência, as características que são adquiridas, elas não são hereditárias. Mas se a gente está falando de uma propensão genética, de um peixe que nasceu com uma variabilidade genética, que lhe ofereceu um pouquinho mais de resistência, a um desafio, isso é genético e isso pode ser passado a prole. Então, imaginemos uma situação para vocês entenderem de uma vez. Eu vou formar uma matriz desse peixe, que nós pegamos de onde é a onça. Vamos supor que eu entrasse aqui com mil alevinos, de diferentes regiões aí do... Apagou a tela aqui. Eu entrava aqui com mil alevinos de diferentes regiões do Brasil, e esses alevinos eram acondicionados em alguns tanques meus aqui. O meu problema aqui é a água fria. Aí, no primeiro ano, eu tive um inverno rigoroso. Aqueles peixes que eram fracos, geneticamente falando, eles morreram no primeiro ano. Então, aconteceu uma seleção feita pelo inverno. Aqueles peixes que sobreviveram, possivelmente, são aqueles que geneticamente eram mais propensos a serem mais resistentes. Então, se eu pego esse peixe que já está no meu tanque, que se enfrentou em inverno, que atravessou, que tem essa propensão genética e conseguir formar uma matriz dele, a tendência é que a sua prole carregue esse gênero de maior resistência. Isso é uma tendência. Então, isso é uma boa notícia para a gente. Dependendo do plantel de matriz que a piscicultura formar, e isso é muito importante para quem faz o alevino, dependendo do plantel que ele conseguir formar, ele vai ter peixes mais adaptados ou, pelo menos, mais preparados, com maior chance de sobreviver ao inverno. É diferente de que se eu buscasse um jundiaonça já adulto, criado na região amazônica, e trouxesse ele para cá e botasse nessa água a 17 graus. Talvez ele ia morrer aqui logo na viagem, ou não ia produzir ovo, ou não ia conseguir reproduzir aqui dentro. Então, é uma diferença grande. A gente está falando de uma adaptação, mas que essa adaptação foi imposta através de uma seleção que não foi totalmente natural. Aconteceu no meu tanque e o frio, vamos dizer assim, selecionou os meus peixes, selecionou o peixe da piscicultura. Por isso que, às vezes, você vai ter pirararas já mais adaptadas à região mais fria, que já foram reproduzidas em região um pouco mais fria, e são as sobreviventes, vamos dizer assim, né? Isso é uma adaptação genética e é maravilhoso. Como é que Deus colocou isso lá na genética dos animais para que eles se adaptem a diversas situações e diversos locais diferentes. Interessante demais tudo isso, né? Então, aí você vai montar o seu lago e vem a minha resposta na pergunta do vídeo. Dá para criar peixes amazônicos em regiões frias? Bom, o único jeito de saber é se você tentar. Você vai ter que colocar o peixe, você vai comprar de uma piscicultura, tente dar uma perguntada, ó, esse peixe veio de onde? Foi produzido aqui mesmo? Como é que é a situação? Ele já passou algum inverno? Os matrizes já passaram? Tente saber alguma informação a mais sobre isso. E mesmo que você não tenha essas informações, não desista do peixe. Se você tem o sonho de colocar um desses alevinos aí no seu tanque, e é legal de colocar, saiba que é possível. Aqui no meu tanque, nós estamos no sul de Minas, eu estou numa região fria, bastante contrária, uma região de serra, minha água é bastante fria. No entanto, eu já tenho aqui umas pirararas sobreviventes, tem bastante desse jundia-onça, eu tenho aqui os cacharas, eu tenho o tambacu, eu tenho até mesmo o tambaqui aqui dentro desse tanque. Uma coisa, sempre que eu alerto, é que as chances maiores que você dá para esse peixe, é colocá-los em lagos também maiores. Se você tem ideia de colocar um peixe amazônico numa região que é fria, atente em colocá-los em lagos grandes. Qual que é a diferença? A massa de água maior, de um lago grande e mais profundo, ela demora mais a descer a temperatura nos dias frios. Então, dá uma geada, dá um dia mais frio, demora para toda essa massa de água perder temperatura. Então, o peixe não sente tanto essa descida brusca de temperatura. Depois, as camadas, se você tem um tanque profundo, o peixe vai achar um local naquele tanque que lhe confere um maior conforto térmico. Ele pode, em dias, em madrugadas muito frio, ele estar lá no fundo, em dias um pouco mais quente, ele vai subir e pegar água superficial. Enfim, um lago grande dá mais chance de sobrevivência para essas espécies. Mas não deixe de experimentar. Coloque os peixes e vai tentando. Se aquele lote não deu certo, tenta de novo. E você, com certeza, com o tempo, vai conseguir algumas espécies aí que são mais adaptadas, que vão se adaptar no seu lago, e vai conseguir o seu lago aí para a pescaria. Tá bom? Gostei demais de tratar mais esse assunto com vocês. Vou continuar minha pesca ali, ver se saem outros exemplares bonitos. Vou botar mais umas fotos aí para vocês verem. Um abraço a todos. Até o nosso encontro aqui no canal da Acamina, sempre aqui no YouTube. Tchau. 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 Tchau.